Agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros. Você, Marcela Lorenzetto. Os Repórteres do Rio Pinheiros. Quando toca o sinal, os alunos já sabem. Hora de ir pra classe. No entanto, os terceiranistas das escolas estaduais Paulo Novaes, no Tatuapé, e Plínio Barreto, na Água Rasa, ambas na Zona Leste de São Paulo, foram surpreendidos nesta semana com uma aula um pouco fora do convencional. Na verdade, um aulão promovido pela Jovem Pan. Professores de Biologia e Redação e técnicos da Companhia de Saneamento de São Paulo integram o time que vai a escolas do Estado, tirando dúvidas sobre saneamento, sustentabilidade e a tão temida redação do Enem. A experiência é ímpar, até porque é um privilégio falar pra essa juventude que, sem dúvida, são o futuro do nosso país e são pessoas que vão nos ajudar muito nesse processo de desenvolvimento que é necessário pra nossa nação. Este é o Eduardo da Silva, técnico responsável pelo esgoto na Moca. O colega dele, Pascoal Elisa, que lidera a equipe da Sabesp na região, voltou à escola onde estudou para contribuir com a formação dos jovens e levar conhecimento técnico à comunidade. A gente só consegue engajar quando a gente coloca todo mundo junto, com a mesma informação, quando eles conhecem, quando eles sabem. Então a gente conhece toda a parte técnica de como funciona, cabe o nosso papel de trazer isso pra população. O aulão começa com uma palestra. Na sequência, o professor Luiz, de Biologia, explica o processo de eutrofização dos rios, um dos temas que vira e mexe aparecem no Enem. A partir disso, eles falam sobre a despoluição dos rios, como pinheiros, saneamento básico e problemas ambientais. Assuntos que alguns alunos acham bem difíceis. Não é o caso da estudante Bruna de Oliveira. O tema, ele não é difícil. Ele é óbvio demais e isso que torna ele difícil, porque abrange muitas coisas, muitas... E são muitas ideias que você tem que colocar, então fica um pouco avulso quando você joga no papel. Depois da aula de Biologia, é hora do professor Tiago ensinar técnicas de redação. O objetivo é que eles garantam uma nota boa pra passar no exame. Mas a galera por aqui tá querendo mil na redação. É isso mesmo, pessoal? Sim! Os professores que estão no dia a dia com os alunos aprovam a iniciativa. A coordenadora pedagógica da Plínio Barreto, Cláudia Nogueira, conta que busca diversificar a metodologia de ensino. Eles tiveram esse Biologia, mas não dessa maneira. Eles tiveram aula de redação, mas não assim. É uma coisa diferente e eu espero que eles tenham captado tudo o que foi dado aí. A aluna Isabel Navarro também gostou da aula de redação do professor Tiago. Ele simplificou em uma aula tudo aqui, o cursinho vem trazendo há meses, assim. Então ficou de forma simples pra gente entender, não ficou muito complicado. Depois da explicação, o estudante Vinícius Amorim, que antes estava apreensivo, agora se desconfiante e preparado pra redação. Preparado eu tô bastante, acho que até um mil vai dar.